Boa tarde meu povo, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que eu acabei de falar pra Renata aqui e as pessoas elas, elas levam as coisas na brincadeira e elas não conhecem as outras. A pior coisa que a gente pode nutrir dentro das outras é o ódio, mas o ódio movido a nada, a troco de nada. O povo ria, o povo brinca e acha que é brincadeira. Alessandra, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, de todo o meu coração, com toda a sinceridade do mundo, pare. Pare, porque não vai ser legal o dia que a gente bater de frente, porque eu não te conheço, nunca fiz nada pra você. Você não tem motivo algum pra fazer o que você faz. Só que as pessoas, elas não tem noção, as pessoas não tem noção do que pode se acontecer através de um ódio gratuito. Entendeu? Não tem processo, não tem nada. Então, eu tô falando pra você de coração, tô te pedindo de coração. Pare. Você já conseguiu o que queria, foi pra um reality, foi pra não sei quem, vem com essa lodainha de Caco Barcelo. Caco Barcelo não deve nem lembrar de quem é você. Você é o que é, as pessoas te conhecem. Porque você tem que mencionar o meu nome, porque você é invejosa. E aí você não aceita, aí você, o que que você faz? Você vai pra baixaria, pra, de todas as formas, você tentar me atacar. Uma pessoa que nunca fez nada pra você. Então, eu tô te pedindo de coração. Pare. Pare. Eu que pesava 89 quilos, foi para 66 quilos tomando esse chá secreto. Haha, chocada. Mulherada, se você ainda não tomou esse chá, você está perdendo tempo. Se você quer a receita desse chá maravilhoso, que me ajudou a perder 23 quilos, é só clicar no link no primeiro comentário fixado. Bora, mulherada, vamos ficar todas gostosas. Então, se você tem alguém que você escuta do seu lado, pede conselho. Vocês também que trabalham com a internet, não fica fomentando também e nutrindo dentro das pessoas ódios gratuitos. Porque não vai ser legal, não vai ser legal, vai ser horrível. Nós não temos noção do que o ser humano é capaz de fazer. Ainda mais porque foi fomentado e alimentado por algo gratuito. Então, eu estou falando aqui de coração e essa é a última vez que eu venho aqui te responder por algo. Pare. 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 Porque não vai ser legal. Sabe o que é o mais engraçado e surpreendente? Que vocês viram para mim e falam assim... Ai, Jojo, você é maioral. Não dá palco. Mas é vocês que dão palco. É vocês que fazem questão de ficar mandando e questionando. Você não vai falar nada. Eu não saio da minha casa para falar de ninguém. Eu não vou para podcast, entrevista. Não menciono ninguém. Porque eu não tenho necessidade disso. Eu não preciso disso. Ai, inveja é isso. Pode ser, mas já se tornou ruimidade. Entendeu? Já se tornou ruimidade. E aí, e é isso que... Oi, tudo bom? E é disso que vocês, seres humanos, ultimamente vêm se alimentando de pessoas fúteis e vazias. Porque eu, eu trabalho, eu estudo. Eu cuido da minha vida. A vida do outro não me interessa. Mas é aquilo. Cada um dá o que tem dentro de si. E eu tenho o meu melhor. Estudando, trabalhando. Cuidando da minha vida. Que é a melhor coisa que eu posso fazer. E eu acredito que eu cheguei onde eu estou hoje. Por isso. Não subi nas costas de ninguém. Não sou reconhecida por ninguém. É por mérito meu mesmo. Eu acho que todo mundo na vida tem o direito de não gostar de alguém. Agora a gente tem que respeitar as pessoas. Entendeu? Mas, como hoje, os valores estão ficando cada vez mais invertidos... Que esperar do ser humano. Pessoas vazias só tem isso para oferecer. Eu que pesava 89 quilos, foi para 66 quilos tomando esse chá secreto. Haha. Chocada. Mulherada. Se você ainda não tomou esse chá, você está perdendo tempo. Se você quer a receita desse chá maravilhoso, que me ajudou a perder 23 quilos, é só clicar no link do... No primeiro comentário fixado. Bora, mulherada. Vamos ficar todas gostosas. Vamos ficar todas as pessoas.